Jogo da volta, quartas de final, Coianão 2024, estádio Antônio Ascioli, Atlético e Coiatuba. O Atlético chega primeiro ao ataque, a tentativa o goleiro tira. Na sequência foi a vez de Tubarão arriscar. Agora a chegada do Coiatuba, Leandrinho. Mais uma chegada do Atlético, olha o cruzamento, na área, veja, olha o rubro negro, de novo no ataque. Bola na área, Luiz Fernando, abre o placar, olha a torcida, olha o coraçãozinho, o replay. Luiz Fernando, 1x0 o Atlético. Em outro ângulo, o gol rubro negro. Saída de bola, acompanhe. Vamos na sequência da jogada. Olha só o Atlético recuperando. E a bola sobra para Luiz Fernando. Marcar o segundo. Cheiro de goleada no Ascioli. O replay. Luiz Fernando, de cabeça. 2x0 o Atlético. Olha o Atlético de novo. Shailon, um chutaço. O goleiro defende. Mais uma chegada do Atlético. Mais uma vez, Shailon. Note que o Goiatuba, começa a perder a cabeça. Falta dura, de Leandrinho. Recebe cartão amarelo. Luiz Fernando, lamentando. Eu explico o porquê. Olha a jogada, o que aconteceu. Recebeu a bola. Driblou. De novo. Vai vendo. E o chute. A chance desperdiçada pelo artilheiro. Depois do escanteio, acompanha a jogada. Nesse lance, os jogadores do Goiatuba pedem pênalti. Olha a jogada novamente. Tira a dúvida. O árbitro não marcou nada. Eu vou brigar pela artilharia de novo. Ano passado, sempre falei que eu procuro sempre estar querendo aumentar minhas marcas, né? Então esse ano vai ser diferente. Vou continuar trabalhando, ajudando a minha equipe. Primeiramente, pensando na equipe, né? Que eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente. Infelizmente, com os individuais da nossa equipe, infelizmente, com os individuais da nossa equipe. Fomos superados com dois gols no primeiro tempo. Vem a segunda etapa. Olha o drible. Jogada na área. Danielzinho. Marca o terceiro. Goleada do rubro negro. Replay. Atlético. 3 a 0. Roubada de bola na defesa. A jogada segue. Acompanhe com a gente. Até que na área. Luiz Fernando. Desperdiça. Mais uma chance. Mais um ataque do Atlético. Wagner Love. Coleiro. Com o pé. Aos 33. Rubro negro no ataque. Luiz Fernando. Marca o quarto. Olha a galera rubro negra. O replay. Na direita. Luiz Fernando. Chegou ali meio que de carrinho. Em outro ângulo. O gol do atacante. Aos 36. Jogada pela esquerda. Wagner Love. Marca o quinto. Impedimento. Olha o tirateima. Na esquerda. Parou. O gol. Placar final. Atlético classificado. 5. Goiatuba. Eliminado. Zero. Acho que a gente entrou muito focado. Como em todos os jogos. A gente vem entrando assim. O nosso time está sendo bastante letal. Ali na cara do gol. Espero que a gente continue assim. Agora vem uma nova fase. Um novo time. Então não significa nada. Agora esses gols. O que a gente fez contra o Goiatuba. É a nova eliminatória. Vamos respeitar o Goiânia. Do mesmo jeito que a gente respeitou o Goiatuba. Tentando fazer o melhor. Para a gente conseguir chegar nessa final. E buscar o nosso sonhado tricampeonato. Definidos os quatro semifinalistas do Goianão 2024. Confronto esse aqui. E o outro confronto aqui. Pois é. Você aí do outro lado. Agora é sua vez. Deixe a sua opinião aqui no chat. Em relação a quem será o grande campeão do estadual. Primeiro né. Quem passa para a decisão. Fique à vontade no chat. O espaço está aberto para você torcedor. Você internauta. Ah. Você ainda não é inscrito. Aqui no Aparecida TV Web. No Youtube. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe. Estamos também no Instagram. E TikTok. Siga a gente por lá. Até a próxima.